Olá Santa Catarina, muito boa noite, 19 horas e 23 minutos, a partir de agora tem SCC News. Olha como é que a gente está abrindo o programa edição desta segunda-feira. No clima do carnaval, muita gente trabalhando, aproveitando a folia, mas também ficando bem informada a partir de agora. É o nosso cartão postal da cidade aparecendo na sua tela, a ponte do Cílio Luz. E a gente continua girando por todo o estado de Santa Catarina, por outro ângulo pra você agora, a Avenida Beira Mar Norte, que no dia de hoje esteve bastante agitada por conta de um acidente. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Girando, vamos lá, mais um cenário pra você, olha só. É o Porto de Itajaí, navegantes agora na tela, que você já está acostumado a acompanhar aqui na nossa programação, girando a economia aqui do nosso estado, um cenário muito importante também, pode ter certeza. E pra finalizar o nosso giro, claro, não pode faltar a nossa querida Lages. Esse ano vai ter mais uma festa do peão, povo lagiano, berço do grupo SCC SBT. Obrigado pelo carinho de todo mundo. E obrigado a você, que a partir de agora vai vir comigo, ao lado de uma grande equipe, acompanhando todos os detalhes pra iniciar a semana bem informado aqui, ó. Em mais uma edição do nosso SCC News. E obrigado por deixar entrar na sua casa. Olha, um carro capotou e deixou vários feridos na Avenida Beira Mar Norte. A nossa equipe esteve lá e acompanhou todo o resgate. Já já tem a matéria da Gabriele Ravasco em relação a esse assunto. Fique aqui no nosso SCC News. Você vai acompanhar também ao vivo o movimento nas principais rodovias aqui do estado. A gente mostra o trânsito ao vivo nas rodovias federais que cortam o litoral norte de Santa Catarina. Obrigado, Renato. Daqui a pouco você volta agora, 19 horas e 25 minutos. Olha, e você vai ver como foi a festa de carnaval em Laguna, no sul do estado. É, o agito por lá foi grande. E você vai acompanhar também, aqui no nosso SCC News, o resultado da escola campeã do carnaval aqui da capital. E a união da Ilha da Magia conquista o seu segundo título consecutivo e é a bicampeã do carnaval de Florianópolis. Senti o clima, né? Tem muita informação a partir de agora. E a nossa equipe acompanhou com exclusividade o resgate dos feridos em um grave acidente na avenida Beira Mar Norte, aqui na capital. A reportagem é da Gabriele Ravasco. Quando a nossa equipe de reportagem chegou ao local, as vítimas ainda estavam sendo atendidas e encaminhadas a hospitais da região. O acidente aconteceu aqui na avenida Beira Mar Norte, perto do Cuxichos e também da Polícia Federal. Segundo informações de testemunhas, o motorista é de aplicativo e estava com mais três passageiros no carro. Quando ele foi fechado por um outro veículo, acabou perdendo o controle e atingindo esse poste. A gente vai mostrar o estado que o poste ficou bastante destruído e com o impacto dessa batida, o carro capotou na avenida Beira Mar Norte. Diversas ambulâncias, dos bombeiros, da guarda municipal e também do SAMU foram acionados para virem ao local fazer o atendimento dessas quatro pessoas. Dentro do veículo, nós tínhamos, além do motorista que estava com cinto, outros três passageiros que estavam sem cinto. Um menor de um ano de idade aproximadamente, uma feminina que a gente não sabe dizer a idade, mas acredita que seja mãe do menor e mais uma senhora idosa. Por causa deste acidente, quilômetros de congestionamento se formaram, complicando ainda mais o trânsito na principal avenida da capital de Santa Catarina. A curiosidade é que dificulta às vezes o trabalho da gente, o pessoal diminui a velocidade para ficar observando o que aconteceu e geralmente acontece um outro acidente por causa disso. Então assim, o pessoal tem que ter consciência, andar com cautela na velocidade que a via permite e evitar esse tipo de situação para não ocorrer outros acidentes. A nossa solidariedade aos envolvidos nesse acidente e desejando uma boa recuperação para os envolvidos. Um bebezinho estava no carro, que coisa, hein? E cinto de segurança atrás é fundamental também. Ora, para falar nessa questão de trânsito, agora 19 horas e 28 minutos, você viu como é que foi o trânsito agitado aqui em Floripa? Vamos para o norte do estado saber como é que está o movimento na BR-101, mais precisamente em Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. Já aparecendo aqui o nosso Renato Santos, que vai trazer informações para a gente. Boa noite, Renato. Oi, Cleiton. Boa noite para você e a todos que acompanham o SCC News. Olha, aqui em Joinville, na área urbana da cidade, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, não há ponto de congestionamento. E a gente mostra agora nas imagens que o trânsito segue tranquilo nesta noite de segunda-feira e início de semana. Mas, diferente de Joinville, em outras regiões aqui do norte do estado, a princípio, por exemplo, Itajaí, tem lentidão. Na BR-101, nos trechos do quilômetro 111 ao 114. A mesma situação é registrada na altura da área urbana de Balneário Camboriú até Itapema. O trânsito também, Cleiton, está lento entre os municípios de São José e Biguassu. Lá na BR-280, temos informações de alguns pontos de congestionamento. O trânsito deve ficar mais tranquilo depois das 8 horas da noite para quem segue em direção ao nosso litoral. Mas é importante a gente ressaltar para os motoristas trafegarem com calma e com a atenção redobrada para evitar acidentes. Hoje, nós preparamos uma reportagem que mostra como está a movimentação nas rodovias aqui da nossa região nesta volta para casa. Vamos acompanhar. Com a chegada do final do carnaval, o trânsito está intenso nas rodovias do norte do estado. E por este motivo, é necessário redobrar a atenção e ter paciência na volta para casa. Tranquila a viagem. Até agora, o movimento de onde a gente veio para ir do Eurvino está bem mais tranquilo. Agora a gente está tentando verificar como está aqui. A Arteres Concessionária, que administra a BR-101, estima que 636 mil veículos devem circular até a próxima quarta-feira na rodovia. Os picos de maior movimentação devem ocorrer no início da manhã e no final da tarde. Já na BR-280, o trânsito está lento desde o final de semana. O trecho com o tráfego mais intenso fica entre a BR-101 e São Francisco do Sul. E os motoristas devem ter muita calma ao passar pela região. Entramos aqui para Jaraguá do Sul. Tivemos que retornar porque não tem, não anda. Não adianta a pressa. Não adianta, não adianta. Em apenas três dias de operação nas rodovias federais de Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal já registrou 91 acidentes com 108 feridos e 4 mortos. É um número considerado grande para um curto período. Mas para não fazer parte das estatísticas, algumas dicas são fundamentais. Use o cinto de segurança, respeite o limite de velocidade, não dirije sob efeito de álcool ou falando ao celular e evite ultrapassagens indevidas. É fundamental que o motorista respeite as normas de trânsito e que dirija com atenção. Pedestres devem usar sempre a passarela. E se não houver uma por perto, atravessar a rodovia somente na hora certa, com segurança. Se cada um cumprir o seu papel, poderemos ter menos feridos e mortos no trânsito brasileiro. E evitar que muitas famílias fiquem dilaceradas, não é verdade? E manter aquele distanciamento também, que é muito importante. Olha, vamos voltar a falar de carnaval, porque a folia continua. Tem muita gente aproveitando a nossa cidade e todo o Estado. Ele adora carnaval, né? Está em todas, o garoto. Estava tarde hoje lá na passarela. Não é fraco, não. A folia continua nesta segunda-feira de carnaval na grande Florianópolis. E aqui na capital, a atração é o tradicional pop gay, que comemora 30 anos em 2024. Ô, meu jovem Vitor Lexon, traz detalhes pra gente desse agito aí que, pelo jeito, já está fervendo, né, meu irmão? Boa noite. Oi, Cleiton. Oi, Cleiton. Boa noite a todos que estão acompanhando o SCC News. Olha, eu já estou aqui no clima desse carnaval. E não só eu, como vocês podem ver, ó. A galera está animadíssima, porque hoje acontece o tradicional pop gay, que é uma festa aí muito importante pro público LGBTQIA+, aqui de Florianópolis, Santa Catarina, pro público em geral, né? E celebra aí a arte drag e beauty queen. A expectativa da organização é receber mais de 10 mil pessoas aqui na área central, além das apresentações musicais com vários DJs animando aqui o público. E às 10 horas da noite tem o momento mais esperado do concurso, que é, aliás, que é o momento da noite, que é o concurso de drag queen e beauty queen, o momento mais aguardado da noite. E os jurados vão avaliar a beleza, fantasia e o desfile e vai ter premiação pra vencedora de 5 mil reais. E olha, Cleiton, falando em carnaval, hoje à tarde eu acompanhei a apuração dos desfiles das escolas de samba aqui de Florianópolis. Foi uma tarde muito quente e animada. E a gente vai mostrar o resultado, quem será que foi a grande campeã do carnaval, agora pra vocês. As arquibancadas vazias no início da tarde logo foram preenchidas pelas torcidas que estavam animadas e ansiosas para o resultado. A cada nota revelada, a euforia tomava conta. As escolas fizeram bonito e estavam confiantes. Seja lá quem for, a gente fez todos um grande carnaval, todo mundo esteve aqui no sábado, parabenizo a todas as escolas. O que as escolas apresentaram aqui no dia 10 foi algo que não surpreendeu só a mim, mas a todos. Voltamos a ser o maior carnaval do sul do país. São meses de trabalho apresentados na avenida sob o olhar atento dos jurados e diferentes cabines que avaliam as escolas de samba que torcem para receber a tão sonhada nota 10. E com apenas um décimo de diferença, a união da Ilha da Magia se consagrou bicampeã do carnaval de Florianópolis. A escola da Lagoa da Conceição, que levantou a taça em 2023, leva o título em 2024 com um enredo sobre o skate. E homenageando a história do skatista Marezinho Pedro Barros, campeão olímpico. Ganhar já não é fácil, manter o título é mais difícil ainda. A gente está super feliz, foi um grande trabalho, a disputa, décimo a décimo. A continuidade de trabalho, a organização, é muito sol, cara, muito sol para chegar aqui e ser bicampeão de novo. Valeu a pena todo o esforço, então? Com certeza, sempre vale. A união da Ilha da Magia volta para o desfile das campeãs na Passarela Nego Querido, junto com a vice-campeã Consulado e a Unidos da Coloninha, que ficou em terceiro lugar. Mas parabéns a todas as escolas, né? Mantendo viva a chama do nosso carnaval. Agora, a comunidade da Lagoa da Conceição, em festa, pode ter certeza. Agora, nem tudo é alegria, porque uma velha dor de cabeça sempre aparece nessa época do ano. Olha só, 61 celulares foram apreendidos nesse fim de semana, ou no final de semana, com uma única quadrilha. Eles foram furtados durante o carnaval. Na maioria dos casos, de forma imperceptível. Quer saber como? E dicas também? A Sofia Gonzalez vai mostrar pra gente agora. Entre fotos, registros e mensagens durante a folia, é preciso estar atento. A pochete sempre em frente, tipo, quando eu vou passar multidões, eu tento deixar a mão na frente. Tem pochetezinha aqui na frente, bem coladinha ao corpo. Se alguém quiser botar a mão, primeiro vai ter que botar a mão em mim, daí eu vou sentir. E às vezes, um pouco de criatividade pode tornar o momento mais seguro, com custo zero. Sistema de furto, né? Tinha que amarrar o zíper, né? Pra ter a proteção. Um cadacinho, né? Que a gente não é boba, pra proteger bem. Amarradíssimo. Amarradíssimo. Ou até mesmo a fantasia pode funcionar como escudo. O meu tem uma toalha, né? Aqui tá, fica mais difícil pra ficar. Segundo dados do Sistema Integrado de Segurança Pública, foram mais de 300 furtos de celulares registrados apenas na região central da capital desde o início deste carnaval. Grande parte deles aconteceram de maneira quase imperceptível, normalmente quando o aparelho está no bolso de trás. No fim de semana, uma quadrilha com 61 aparelhos furtados foi desarticulada. Eles foram encontrados por meio do sistema de localização por GPS de um dos celulares. Dois homens foram encaminhados para a delegacia de polícia. No norte da ilha, uma grande parte na área central, em especial no Berbigão do Boca, em Terro da Tristeza e no Dia dos Sujos, né? Que concentrou mais de 500 mil pessoas nesses três eventos juntos. Eles agem através do empurrão, simulam uma briga para acabar puxando esse celular. Uma das características que a gente identificou é que muitos acabam ficando sem o sinal porque eles estavam enrolando os celulares em papel alumínio para dificultar, acondicionando em bolsas. Os proprietários dos aparelhos vão ser identificados pela polícia civil. E a vítima, tanto residente no estado de Santa Catarina quanto fora, será devidamente comunicada e receberá o seu aparelho de volta? Sempre a mesma coisa, né, Roberto Azevedo? O celular é uma dor de cabeça danada para as autoridades também. E um dos elementos mais importantes da segurança é a prevenção. A Sofia até trouxe algumas dicas aí. Boa noite, Roberto. Boa noite, Cleiton. Boa noite a você que nos assiste. Olha, não tem jeito a gente tentar corrigir um problema numa festa onde metade das pessoas está alcoolizada e a outra está às vésperas de. Então, o indivíduo vai para a brincadeira, vai para se alegrar, vai para a folia e esquece do celular, da carteira, do documento. Então, tem que ter cuidado. Não há como você fugir dessa regra. Não foi uma regra inventada. É uma regra de necessidade. Olha, vamos usar outro tipo de aparelho para registrar a foto do carnaval? Pode ser até uma câmera daquelas antigas, digitais. Pode ser. Melhor do que o celular. Porque o celular hoje contém a nossa vida. É a nossa vida financeira, a nossa vida particular. Uma série de documentos já estão no celular e nós não podemos perder. Esta questão, que também é uma investigação, uma identificação civil, por conta de um deslize. Tem que tomar cuidado. As autoridades alertam e depende do folião. Agora, se o folião deixar a coisa do jeito que está, não vai adiantar aquele lacinho na bolsa. Vão levar a bolsa e o celular. Porque o grande alheio que está nesta festa é aquele cara que não está lá para se divertir. Está lá para gatunagem, né, seu Cleiton Ramos? Boa, Roberto. E até amanhã e mais na coluna, certo? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Um abraço para você também. Olha, a seguir tem a previsão do tempo para todo o Estado, nesse restinho de feriadão. Será que vem mudança por aí? Você está conferindo agora imagens da Barra da Lagoa. Daqui a pouco, todos os detalhes, a gente volta na sequência. 19 horas e 41 minutos. E o que era para ser uma segunda-feira de diversão na Praia de Uriarém, Florianópolis, tornou-se um momento de desespero para as pessoas que curtiam o feriado de carnaval. Quem traz os detalhes é a Vitória Rasco do portal SC10. Boa noite, Vitória. Os dois se afogaram nesta tarde em Jurerê. Uma mulher de 24 anos e um menino de 8 anos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Os dois estavam em grau 3 de afogamento e foram atendidos ainda na faixa de areia. A mulher foi encaminhada ao hospital pelo SAMU e a criança foi levada pelo helicóptero Arcanjo para o Hospital Infantil da capital. Todos os detalhes, assim como outras notícias, estão em scc10.com.br. Eu volto contigo no estúdio, Cleiton. Obrigado, Vitória. Ainda há pouco, o Corpo de Bombeiros confirmou que o menino de 8 anos foi conduzido para a UpaSul e não para o Hospital Infantil, como eles haviam informado anteriormente, em boa recuperação. Agora, tem a previsão do tempo para você se programar direitinho aqui no nosso SCC News para você ficar muito bem informado. Olha, as praias catarinenses estão lotadas de turistas. Você está vendo aí imagens da praia de Canas Vieiras. Olha só, muita gente, hein? Mas esse calorão já tem data prevista para ir embora. Junto com a aproximação de uma nova frente fria, a terça-feira de carnaval vai favorecer temporais e também chuva intensa em todo o estado de Santa Catarina. As temperaturas ainda vão ser altas, acima dos 30 graus em várias regiões. Mas vai amenizando ao longo da tarde e noite e ficarão mais amenas nos próximos dias. E tem muita gente que agradece. Olha, Joinville, nesta terça-feira, você está vendo aí? A previsão é de uma terça-feira nublada com possibilidade de chuva mínima de 22 graus e máxima de 38. Mais uma cidade para você. Imagens ao vivo de Imbituba. Em Imbituba, no sul do estado, é o mesmo cenário, com mínima de 22 e máxima de 31 graus. Tem mais cidades aqui para você se programar direitinho. Em Floripa, com imagem ao vivo do canal da Barra da Lagoa. Floripa, a previsão de terça-feira é de sol, nuvem e possibilidade de chuva. Mínima de 23 e máxima de 34. Mais um cenário para você. Oeste do estado, Chapecó, a maior cidade do oeste. Sol, nuvem com possibilidade de chuva. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Está aí, portanto, a previsão do tempo para você. Olha, em Laguna, um tradicional bloco de carnaval arrasta multidões atrás de trios elétricos. O repórter Maico Marinho esteve lá acompanhando o trio e vai trazer todos os detalhes. A folia de carnaval em Laguna começou já na quinta-feira. O carnaval da cidade é conhecido por ser a maior festa de participação popular do sul de Santa Catarina. Neste domingo, aconteceu o desfile do Bloco da Pracinha, o mais democrático e tradicional da cidade. Ele acontece desde 1978. Inicialmente era uma folia entre amigos, até chegar no formato atual. Em 1995, passou a contar com os trios elétricos, que como de costume, partiram da Pracinha do Magalhães, percorrendo a rua Getúlio Vargas, até chegar à Praia do Mar Grosso. Segundo a Secretaria de Turismo, é de que o carnaval de Laguna tem atraído um público estimado de 200 mil foliões. Pode vir geral para o carnaval de Laguna, que está maneiro, está seguro. Pode vir todo mundo. Meu nome é Vitor, sou do Rio de Janeiro, vim para curtir o carnaval aqui. Laguna é um lugar que no carnaval está tendo bastante representatividade da cultura LGBT. E é isso, né? Todo mundo aqui está solto, com energia. As sacadas se tornaram verdadeiros camarotes, então ficar na laje era garantia de não perder nada. Para participar do Bloco não tem idade e tem oportunidade de tentar ganhar um extra, como essa família, que transformou a geladeira em cooler e churrasqueira. E esse outro, que montou até uma ducha para tentar conter o calor, de mais de 30 graus encarados por quem só queria se divertir. Em cima do trio elétrico, os músicos esbanjaram animação e muita energia para fazer o pessoal tirar o pé do chão. E esse foi mais um desfile dos 46 anos de Bloco da Pracinha. Que legal, muita gente sabendo se divertir, né? Agora, onde o Maico estava, pelo menos nessa região, no sul do estado, tem gente que não sabe brincar, não. Olha só que cena lamentável durante o carnaval. Isso aconteceu no nosso estado, viralizou em todo o país, foi na Praia do Rosa, uma briga generalizada acontecendo em Ibituba. A polícia não divulgou se alguém foi preso ou não e o que motivou o início dessa discussão. Lamentavelmente, a gente vendo mulheres sendo chutadas e também agredidas. Na verdade, a agressão é feia para homem, para mulher, para qualquer cenário. Agora tem pessoal que não sabe brincar. Que coisa lamentável. Agora volta para cá, porque aqui em Floripa, o pessoal sabe brincar, o pessoal, inclusive, está se divertindo. Para encerrar imagens ao vivo, do tradicional pop gay, completando 30 anos, hein? Com muitos shows aí. O centrão está fervendo. Tudo que passou por aqui, você acompanha no nosso portal, sc10.com.br. A gente volta amanhã, boa noite para você e uma excelente noite de carnaval. Tchau, tchau. 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 Tchau.